Olá, salve galera! Hoje eu vou ensinar uma técnica para você que gosta de tilapinha, peixinho pequeno, como limpar eles usando um estilete e você deixa ela congelada tira do congelador para poder, fica bem prático para fazer e você corta ela, olha só como você limpa fácil, você só espreme, a barrigada sai, depois você só enxaguar e depois enxaguar e retirar com estilete essa parte aqui desses espinhos dela e aqui é onde parte de baixo e depois só fritar ela, temperar, fritar ela na maisena, fica uma delícia!